Além Ruben Pereira, para João Miguel, vai ser o último ataque do Penafiel. Essa equipa está a mastigar muito o gol lá atrás, está bem organizado o Mafra. Agora sim, à procura da profundidade, vai Miguel Maga, ganha na corrida, Gui Ferreira, tira o cruzamento, é o golo! Gabriel Barbosa foi no último suspiro da primeira parte, estava a equipa do Penafiel a ruminar a bola numa zona defensiva. Ruben Pereira, excelente no passe, bom movimento de Miguel Maga, assistência para o golo de Gabriel Barbosa.